Por que choras tanto, por quem não te ama, por quem não te quer? Por que choras tanto, se rir do teu pranto é o que ela quer? Não se desespere, procure esconder todo esse tormento, enquanto tu choras, ela comemora o teu sofrimento. Eu também já tive um grande amor na vida e muito chorei, segui os conselhos de amigos meus e me conformei, procurei sorrir para disfarçar a minha solidão, encontrei alguém que hoje compreende o meu coração. Por que choras tanto, por quem não te ama, por quem não te quer? Por que choras tanto, se rir do teu pranto é o que ela quer? Não se desespere, procure esconder todo esse tormento, enquanto tu choras, ela comemora o teu sofrimento. Eu também já tive um grande amor na vida e muito chorei, segui os conselhos de amigos meus e me conformei, procurei sorrir para disfarçar a minha solidão, encontrei alguém que hoje que compreende o meu coração.